A visita de George Whitefield a Jonathan Edwards trouxe consigo uma onda de entusiasmo com respeito à fé. Um novo avivamento irrompeu. Muitos clérigos da Nova Inglaterra começaram a se interessar e a se tornar itinerantes e a cruzar os interiores da região, pregando o grande avivamento. Pastores estabelecidos também achavam que provavelmente despertariam mais fervor espiritual se eles mesmos se aventurassem fora de suas paróquias. Ninguém tinha visto um avivamento dessa dimensão antes. A pregação de avivamento, pessoas choravam frequentemente pelo estado de sua alma, desfaleciam e eram até tomadas em grande êxtase. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Teologia. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a história por trás de pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado foi um sermão pregado por Jonathan Edwards, meus irmãos. Em 8 de julho de 1741 em Enfield, Connecticut. O sermão foi baseado em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, que diz Jonathan Edwards proclamava a ira de Deus contra o pecado em uma petição aos ouvintes para viver uma vida santa. Edwards não era um bom orador, mas enquanto ele pregava, houve pessoas que choravam e clamavam por arrependimento, enquanto que outros se agarravam às colunas da igreja, como se estivessem sentindo sendo engolidos pelo inferno. Ele teve que esperar as pessoas se acalmarem para terminar o sermão. E o que aconteceu foi assombroso. Após o sermão, Edwards fez um apelo à unidade cristã e também contribuiu para o grande despertamento. Na opinião de Wesley Duell, este sermão contribuiu para a continuação do avivamento. Jonathan Edwards aproveitou o momento de uma maneira que tem sido lembrada por muito tempo. Seguindo as novas tendências do avivamento, ele alterou seus sermões para criar uma intensidade dramática e começou a pregar mais fora de sua paróquia. Essa combinação levou ao mais famoso ou infame incidente da sua vida. A pregação de pecadores nas mãos de um Deus irado. O ambiente era uma vila próxima da fronteira de Massachusetts, em Connecticut. Em meados de julho, Edwards pregou numa reunião privada para uma multidão aglomerada em dois grandes cômodos de uma casa. Um visitante, que chegara depois do sermão, disse que a uma distância de 400 metros podia se ouvir berros, gritos e lamentos, como de mulheres em dores de parto, quando as pessoas agonizavam pelo estado de sua alma. Alguns desmaiaram ou entraram em transe. Outros foram tomados de extraordinário chacoalho no corpo. Edwards e outros oraram com muito dos consternados e levaram alguns a diferentes graus de paz e alegria. Alguns a enlevo, tudo exaltando o Senhor Jesus Cristo. E exortaram outros a se chegarem ao Redentor. Dois dias depois, Edwards se uniu a um grupo de pastores visitantes que estava tentando propagar o evangelho até Infilde. E esses pastores, irmãos, lhe pediu que ele pregasse um sermão, visto o seu sucesso em Infilde. Edwards não era como o Itfield, que poderia cativar uma congregação por meio da eloquência dramática e espontânea. Sua voz era fraca e pregava com base em um manuscrito que ele havia quase memorizado. Usava poucos gestos e fazia pouco contato de olhos. Dizia-se que ele parecia estar fitando a corda do sino no fundo da igreja. Apesar disso, seus sermões eram uma combinação de lógica muito clara e intensidade espiritual que poderia, às vezes, encantar seus ouvintes. No caso do sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, nesse dia, Jonathan Edwards, diferente dos seus sermões, ele acrescentou muitas ilustrações vívidas e essa combinação se revelou muito poderosa. Pecadores nas mãos de um Deus irado é citado habitualmente como um exemplo da severidade da pregação do fogo do inferno na América Primitiva. Entretanto, vê-lo apenas como isso a perder de vista a maior parte da verdade. Os pregadores desta época pregavam com regularidade sobre o inferno porque acreditavam que ele era uma realidade terrível sobre a qual as pessoas precisavam ser alertadas. Eles consideravam a doutrina da punição eterna como misteriosa e aterrorizante, mas o próprio Jesus se referia a ela e a maioria dos cristãos, em todas as eras, o entenderam no sentido real. Alertar os paroquianos quanto ao perigo real era uma coisa amável a ser feita. E quanto mais um ministro pudesse ajudá-los a sentir verdadeiramente seu perigo, tanto mais eficaz era a advertência. Até pregadores de um tipo liberal usavam a doutrina das recompensas e punições eternas para ajudar a controlar as pessoas moralmente. Para os cristãos orientados por conversões, mais do que moralidade estava em jogo. Evangelicos como Jonathan Edwards falavam de avivamento porque as pessoas que eram cegas pelos prazeres e seus pecados necessitavam ser vivificadas para ver seu imenso perigo e o remédio de Deus em Cristo Jesus. No famoso sermão de avivamento de Edwards, ele admitiu o fogo do inferno como algo real e colocou a ênfase na solene intenção entre o julgamento de Deus e a misericórdia de Deus. Edwards apresentou Deus como um juiz perfeitamente justo que estava corretamente indignado em face da rebelião dos seres humanos contra o seu amor. Ao mesmo tempo, Deus havia se restringido misericordiosamente por um tempo. na execução de seus juízos, para dar aos pecadores uma oportunidade de receber o amor do Redentor, de Cristo e serem salvas da condenação horrível, justa e certa. Edwards formulou as imagens impressionantes do sermão ao redor da ira de Deus, iminente e retida por muito tempo. As negras nuvens da ira de Deus, pairando sobre a nossa cabeça, cheias de tempestades horríveis e grandes trovões, ou como grandes águas que são represadas no presente. Elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais. Outra vez, o arco da ira de Deus está armado e a flecha está pronta na corda e a justiça dispara a flecha em seu coração e desarma o arco. Assim, Edwards acumulava imagem sobre imagem. Além disso, ele insistia em que não era a ira ou a justiça que estava errada, mas a pecaminosidade essencial de cada pessoa que tornava justo o julgamento. A sua impiedade o torna tão pesado quanto o chumbo e o faz tender para baixo com grande peso e pressão, rumo ao inferno. Homens não convertidos andam sobre o abismo do inferno, em uma cobertura podre, e podem cair a qualquer momento. Ou, na passagem mais famosa, o Deus que o segura sobre o abismo do inferno, muito mais do que alguém segura uma aranha ou algum outro inseto abominável sobre um fogo. Não é nada, senão a mão de Deus que o segura para não cair no fogo a cada momento. E o fato de que você não foi para o inferno na noite passada tem de ser atribuído a nada mais. Ou, visto que você se levantou nesta manhã, ou visto que você está sentado aqui na casa de Deus, ó pecador, ele apelou. Considere o terrível perigo em que você está. Você está pendurado em um fio muito tenue, e as chamas da ira divina ao redor dele, prontas a cada momento a queimá-lo, e queimá-lo totalmente. E nada você tem em que segurar para salvar a si mesmo. Nada que possa fazer para levar a Deus a poupá-lo por mais um tempo. Edwards nunca terminou o sermão em Enfield. O tumulto se tornou muito grande. A audiência foi tomada por gritos, lamentos e clamores. O que farei para ser salvo? Ó, estou indo para o inferno. Ó, o que farei por Cristo? Um dos ministros registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite. Ó, que prazer e alegria havia em seu semblante. Os sermãos e seus efeitos foram ainda mais assustadores. A cacofania no recinto impediu Edwards de chegar à parte que abordava a misericórdia de Deus. E agora vocês têm uma oportunidade extraordinária. Um dia em que Cristo abriu amplamente a porta da misericórdia e está à porta chamando e clamando com voz alta a pobres pecadores. Estes eram temas que Edwards pregava frequentemente em seus outros sermões. Nesse dia específico, ele planejava lembrar os ouvintes de tão grande provisão de como muitos outros tinham ouvido o chamado de Cristo com amor e alegria e de quão terrível ia ser deixado para trás num dia como esse. Ironicamente, seus ouvintes o impediram de chegar às boas novas que lhes vieram comunicar. Edwards podia literalmente amedrontar uma audiência inteira, mas também possuía um lado muito mais gentil. Temos um vislumbre dessa qualidade de cuidado pastoral e uma carta de conselho que Edwards escreveu naquele mesmo verão. Deborah Hathaway, uma jovem de 18 anos convertida no avivamento de Suffield, se voltara a Edwards em busca de conselho. Por isso, ele ofereceu uma lista de orientações para jovens cristãos. Em um tempo, esta carta ficou talvez mais conhecida do que pecadores nas mãos de um Deus irado. Visto que nos anos anteriores à Guerra Civil Americana, ela foi imprensa em grandes números, como um folheto intitulado Conselho a Jovens Convertidos. Na carta, Edwards salientava a importância de humildade e de não ser desanimado. Tom de Edwards, na carta, oferece um impressionante contraste com pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele diz O Deus trino não é apenas o espantosamente justo juiz, mas também o Cristo amável, cujas mãos são gentis. Em todo o seu proceder, Edwards instou Ande com Deus e siga a Cristo como uma criança pequena, frágil e dependente, agarrando a mão de Cristo, mantendo os olhos nas marcas das feridas, no lado e nas mãos dele, de onde vem o sangue que purifica você dos seus pecados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL